É o Pablo, pode entrar? Pode entrar Nego do céu, tô precisando de uma ajuda De vocês dois, na verdade, mil graus Mil graus de um jeito que vocês não tão me entendendo Tipo assim, é... Cês sabem que eu e a Ana Júlia a gente tá meio que... Isso, exatamente, juntos Só que mano, tá ligado? E eu tava muito querendo dormir com ela, tá ligado? Só que mano, eu não sei, tá ligado? Como é que chega e tal, você fala isso Vocês dois, que cês dois namoram Mano, como que cê chegou nela, tá ligado? Falou, então, mulher, vamos dormir juntos? Foi isso? Ah, bati na porta do quarto dela Não, não foi bem assim Como é que foi, então? Não foi Como foi? Não foi A primeira vez que a gente ganhou junto em viagem? Não sei, em qualquer canto A primeira vez Na primeira vez foi você que veio comigo Pô, olha o que a gente ganhou pra frente Então, olha a sacante Caralho, mano Da uma vez que você pediu pra dormir comigo É porque quando a gente, tipo... É porque teve aquela vez em viagem É que a primeira vez que a gente ficou, a gente já dormiu junto Tipo... Já dormiram juntos? Lembra? Lembra? Em ponta? É Caralho, é verdade Lembra? Eu acho na porta dela Vai lá dar um beijinho nela E deixa na cama dela Mano... É isso, então O bagulho é conversar É O bagulho é conversar Chamar pra assistir um filmezinho e tal Ela fica de lovezinho Até ela esquecer Você tá dormindo na cama dela e ela dormindo Você dorme com ela Caralho Ou... Na verdade eu posso começar na sala Dá um chaveco nela Ó, vizinho É por quarto já? Não tem que ver É por quarto já? Eu acho que você iria por quarto Fechou, então Eu vou deixar vocês agora aqui em paz Valeu, hein De verdade Vocês dois Mano do céu, velho Porque os dois é lendo, hein Mano De verdade Eu perdi um pouco do meu poder de cria Porque eu não sei mais chegar em mulher nenhuma Eu tava com a bala larga Deu esses rolos Agora eu tô com a Ana Júlia Então, mano Querendo ou não São meninas diferentes, tá ligado? Com gostos diferentes Muita coisa diferente Então tem que chegar mais na maceota, tá ligado? Tem que ser um pouquinho mais Mais pé no freio Mano, mas Tomara que hoje dê tudo certo Pra eu dormir com a Ana Júlia Porque Hoje O intuito desse vídeo É isso Vou pedir Pra dormir com a Ana Júlia, mano Nossa Vai ser legal Bora Deixa eu achar ela É, rapaziada Depois dos conselhos Que o Gabriel e ela me deram Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui pro meu quarto E a melhor coisa que eu faço É pensar em um plano, tá ligado? É pensar em um plano Pra ver o que que eu posso fazer Pra ela conseguir dormir comigo, tá ligado? O que que eu posso falar O que que eu posso fazer, mano? Então eu vou Eu vou pensar em um plano Eu já volto Porque Mano Sozinho hoje eu não durmo Hoje sozinho eu não durmo É, rapaziada Tá tudo planejado, mano Só ir lá e brilhar, mano Vai, Pabllo Vai, Pabllo Você consegue, moleque Bora Borges Que porra O que você tava fazendo? Que horas são? Três horas da manhã O que você tá fazendo no quarto do Gusta? Exatamente Mano Mano Você tem o que na cabeça? Ai Três horas da manhã Eu não queria falar que eu tava fazendo nada Isso é idiota Óbvio Eu tava com ele, ué Eu tava com ele? É, ué Mano Você não tem que falar com ele O que que o outro tá... Tá bom, mas olha aqui Já perguntando se você tá aqui Você podia me ajudar também, né? Ai, quem sabe? Quer rir, tem que fazer rir Seguinte Como que você tava aí bem acompanhada Até trancou a porta Mas, seguinte Eu tava, tipo, pensando assim Nada demais De eu dormir com a Ana Júlia E, tipo, assim Me dá um conselho Vai, eu preciso de ajuda Eu não vou mentir Mano O que que você acha que eu faço, tá ligado? Pra conseguir Primeiro que se você quiser Se você quiser acidente Ele vai falar no seu quarto, né? Lá no quarto com ela Vai lá Coloca um pãozinho Fica lá um tempo com ela Não sei lá Mas dá um beijo nela E pergunta Depois de um tempo, sabe? Não chega a perguntar Só que você quer outra coisa Tá É, faz sentido Então Tá carinhoso, sabe? Tá, carinhoso, então É isso Esse é o ponte? Isso Ah Tá Tá, tá Então eu vou lá Mas qualquer coisa Mano, bate na porta aí Mano, que Que porra é essa? Esquilo O que é isso? Esquilo Tá bom É, menina acordou 3 horas Mas tá bom, olha aqui Isso aqui vai ter um B, ó Você vai ter que dormir com o cara Se dá certo, cara Você vai ter que dormir com o esquilo Dorme Dorme Ou se não Você vai com o colchão aqui no quarto dos moleques e dorme Você e o Lúcio Tá, enfim Eu vou lá, tá? Me deseja sorte Boa noite Vamos lá, rapaziada O bapim tá Chicletezinho tá no pente Desculpa Tô alinhadinho Tô arrumado Tô casinho Pronto pra dormir, filho Bora, então Bora lá Tá bom Ana Júlia Pode entrar É o Pado, tá? É o seguinte Eu precisava falar um pouco com você, Ana Antes eu posso só pegar uma coisa que eu tinha esquecido aqui Eu acho que era algum nelsouro Aqui é a sua mala? É, eu acho que eu tinha esquecido alguma coisa Não, eu acho que Não sei Eu acho que foi sem querer, mano Eu acho que foi sem querer Ah, não Na verdade, deixa aqui O que você vai fazer aqui, Sônia? Mano, é o seguinte Eu não tô meio Tipo assim Eu tô com sono Só que sei lá Também não tô Aí meu quarto tá Eu não ia ficar lá sozinho Eu ia ficar com você um pouco O que você acha de a gente colocar um filme Ficar de boa, nego? Filha Quer tentar mudar filme? Então, qual que é o bagulho? Eu tenho, tá? Mas, calma lá Antes eu preciso conversar muito, Sônia, com você O que você quer falar? Nossa, mano, eu tô com muito sono Muito sono Mano, tipo assim Se... Eu e você A gente tá meio que num rolo, né? Sim Certo? Ah, certo Tipo, meio que... Eu não tô ficando com ninguém além de você E você também não, né? Eu espero Não... Ah, Júlia! Ah, não, mano E tipo assim, mano... É... Sei lá, tá ligado? É o... Queria meio que... Não sei Mas me puxa, cara Não sei te falar isso, mano Ué? A gente não sabe, mano Mano, eu acho que é melhor a gente... Sei lá, velho Ficar aqui, né? Um filmezinho Porque eu tô com sono também E outra... Sabe sua amiga Borges? Que é a que dorme... Aqui onde que eu tô? Sim A gente vê onde é que ela tá? Ela tá na sala, não tá? Ela foi no quarto do Gustavo Ela tá no quarto do Gustavo No quarto do Gustavo E parece que ela vai dormir por lá Mano, que louca, velho Que doida Vai dormir por lá O coitado do Pus Ah, não sei se tem nada de mais Mas também É só duas pessoas Dormindo juntas Tipo, eu não vejo maldade É, vai saber, né? Sei lá, se você vê maldade Não sei Ah, depende da pessoa Sei lá É, então, tipo Sei lá, né? Nem que seja, sei lá Tipo, dormir de conchinha Só, tipo Pessoas enroladas Ficando Ah, eu conheci um pouco isso, né? Você sabe? Tipo, sei lá Na verdade Você foi a pessoa que puta Ele foi mais rápido Assim É, tipo assim Mano, eu também sou muito tranquilo, tá ligado? Só que eu acho que tem coisa que, tipo assim É, muito, tipo Como é que eu posso falar? Tipo, muito mimimi, tá ligado? Não mimimi, mas, tipo Não, não tô entendendo Olha o ponto Porque eu tenho certeza que você quer chegar a algum ponto Mas eu não tô sabendo que ponto é esse Porque cada hora você fala um assunto diferente Não, não é assim que diferente Eu tô sentando Tipo, assim Eu sabia que o Gabriel e a Labinha estão dormindo juntos, né? Sim Põe a normal Eles namoram Com o Aliança e tudo? É, eu sei, né? Mas sabia que até quando isso ficava meio que sério, né? Não Ah, não Não, não Eu tô louco Eu dormia A primeira vez que ele dormiu foi lá em punta lá Ele tinha a rádio de ficar com a menina Ele foi lá e dormiu com ela Ah, mas sei lá Eu não sei como que eles são Ah, então Mas, tipo assim Você é mais tranquila pra isso Ou você é meio mais Tipo, mais brincadinha Nossa, mas tipo Você é tranquila Ah, é? Mais brincadinha Não tô entendendo, nega Nega, tipo assim, mano O que você quer, Paula? Mano, é que eu não Como é que eu posso falar? Falando com a boca? Mano Você pode falar com a boca Mano, eu não queria, tipo Ah, tá bom Não, eu não queria, tipo, sei lá Dormir sozinho Não é isso Tem o esquilo? Ué O esquilo, mano Tipo, não Dormir com o esquilo e sozinho é a mesma coisa Tipo, mano Não é uma pessoa que, tipo assim Eu gosto de assistir um filmzinho com ele Nossa Dormir de conchinha Tá desprezando coisa Sei lá, entendeu? Tipo Isso é as fitas Eu tenho que ver com isso E, tipo assim Aqui tá faltando um lugar, tipo Que a Borja está dormindo com o Gustavo Sim Não Aí eu já tô aqui Já Não sei se eu quero Botar pra lá Não vou Não vou Mano, aqui já tá muito confortável Mano, eu te espero com a coberta da Borja Não Não, nego Não Sim, nega Relaxa Vou ficar de boa Dá um pouquinho Aqui, ó Já era, gente Fica aqui juntinho Pronto Eu não aceitei isso, não Se eu vou Por que não? Como é que é não? Não sei Ah, nega De verdade Tipo assim, mano Eu não vejo nada demais, tá ligado? Uhum Eu não sei se você vê Me fala cinco pontos positivos sobre isso Cinco pontos positivos? Tá A gente pode ter uma noite que a gente vai se aproximar muito mais Ah, não Segundo Com certeza A gente vai, tipo, conversar de muitas coisas um sobre o outro Que é a mesma coisa do primeiro Não, não, não O primeiro eu já resolvi tudo, Paulo Não tem o que você falar mais É, a gente vai se conhecer muito mais A gente vai ficar muito mais próximo A gente vai A gente vai poder assistir um filmezinho A gente pode Agordar tranquilo Juntos com uma pessoa que você gosta Eu só beijo só pontos positivos Isso Tem uma noite que você pode te dar Não O quê? Tem uma noite que você pode te dar O quê? Você pode ficar aqui Ah, nega Mentira Pode estar aqui Eu vou dormir aqui com você, então? Vai, mas você pra lá e eu pra cá Não Juntos Tá bom A gente quis ir A gente não Nem fudeu É sério Você não tá me zoando? Não, óbvio que não Eu vou poder dormir com você? Pode, vai Pode De verdade? Sim Vai lá Eu vou desistir Não, não Não, não Mas você merece Você merece? O que eu mereço, Paulo? Foi foda Nossa, agora Calma lá Que antes eu preciso ir Pegar uma água Ah, e você não queria ir pro seu quarto, né? Não, eu preciso só pegar uma água Rapidinho Tá bom Uma água Nossa, mas Eu juro por tudo Meu neossoro tava aqui em algum lugar, véi Você não achou, hein? Não achei, mano Não achei Ah, depois Depois eu acho Tá bom É, vou lá pegar uma água Quer uma? Quer? Então tá Já volto Moleque Eu estou Erei No norte Mano Tipo assim Pra quem não sabe Mano Na verdade Eu tô muito feliz Eu não consigo nem expressar em palavras O quanto que eu tô feliz Por quê? Vocês podem estar me falando Ai, Pablo É só Vocês vão dormir juntos De conchinha E nada demais Eu concordo com vocês Só que, mano Eu pedi pra dormir com a balalaica Não Pedi pra dormir com a lavínia Não Pedi pra dormir com a Nicole Não Pedi pra dormir com a na Júlia E ela aceitou, cara Porra, mano Isso é muito foda, velho De verdade, rapaziada Eu acho que Ela é a mulher certa pra mim, mano De verdade mesmo É Eu sei de todas as meninas Que eu já passei Foi a Ná Foi a balalaica Foi a Vínia Foi Mano Nicole Enfim Eu acho que Eu acertei A mulher que eu quero, mano E a Ana Júlia E eu vou deixando esse vídeo por aqui Porque Eu vou aproveitar a minha noite, mano Se você chegou até aqui Comenta Deixa o like A gente já tá Já chegando uma marca incrível Já A gente já passou de 100 mil inscritos Muito obrigado a cada um de vocês A gente vai ficar enorme E cada um de vocês Vai vir junto comigo, mano Meu coração Tô até pensando Até em abrir Uma temporada aqui na Casa de Punta Pra cada um de vocês Vou fazer um sorteio E vou levar vocês aqui comigo, mano Então valeu Até a próxima Fui Tchau Deixa eu curtir minha noite Tchau 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 Tchau